NINHO C10 E eu quebrei a cada outra vez Era pra te evitar, mas te amei Agora que eu me apeguei, que já não sei viver Sem você me chamar de ex E eu quebrei a cada outra vez Era pra te evitar, mas te amei NINHO C10 Aí eu te encontrei, o beijo foi igual E arrepiei E eu só te amei E olha o que você fez comigo E agora que eu me apeguei, que já não sei viver Sem você me chamar de ex E eu quebrei a cada outra vez Era pra te evitar, mas te amei E agora que eu me apeguei, que já não sei viver Sem você me chamar de ex E eu quebrei a cada outra vez Era pra te evitar, mas te amei Era pra te evitar, mas não sei Era pra te evitar, mas não sei E o que você me apeguei, que já não sei Era pra te evitar, mas te amei E por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu devolver, o que mais tem É malandro na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente é sério Alguém vai levar Recide logo, porque a tua mão não serve nem pra achar Se você não quiser Nada sério, eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua De meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra, ou porra nenhuma Alô, René Guimarães, tamo junto, meu irmão Toma do Reinação Alô, Nilri, faz o meu melhor Sando, Sando, Serra Bora, Danilo, Luísa, Quirema Bora, Mijinho, meu preca de gato E por mais de bobeira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que mais tem é malandro na fila Tô sendo pra gente não me enganar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente é sério Alguém vai levar Decide logo, porque a tua mão não serve nem pra achar Se você não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar a atenção Mas não caio no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo, te quero em dobro Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Vem cá falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar a atenção Mas não caio no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo, te quero em dobro Só mais uma vez Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Cadê a foto de vocês com legenda e tensão Cadê o nome dele? Cadê o nome dele? Na sua filha do lado Coração Aconteceu alguma coisa E descou Vou sentar Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar Estava fã Meu homem é todo seu Quando quis É chorar Que pena vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Aconteceu alguma coisa Me disse como vou sentar Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar Se precisar Estava fã Meu homem é todo seu Quando quis É chorar Que pena vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram Que pena vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com negócio desses Escuta aí o barulho do foguete A rocha do foguete Isso! É mais uma da fábrica Pra tocar no coração Foi tão depressa que você chegou Já me enganou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Minho C10 Estava depressa Sabe que eu te quero O que eu tô sentindo não é mistério Ei amor Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Nem goza, amarrenta e pirada Não troco por nada Tô apaixonado em cada pedacinho de você Corre e vem me abraça Não solto por nada Só quero te amar Nem goza, amarrenta e pirada Não troco por nada Tô apaixonado em cada pedacinho de você Corre e vem me abraça Não solto por nada Só quero te amar Foi tão depressa que você chegou Já me enganou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa Sabe que eu te quero O que eu tô sentindo não é mistério É amor Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Nem goza, amarrenta e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre e vem me abraça Não solto por nada Só quero te amar Nem goza, amarrenta e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre e vem me abraça Não solto por nada Só quero te amar Não solto por nada Só quero te amar Não solto por nada Não é porque eu tô bebendo na segunda-feira Que eu tô penando pra te esquecer Não é porque a minha cama tá uma geladeira E eu preciso do teu corpo pra me aquecer Não tô sentindo um brigo de saudade Hoje de mim deu uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Meu sonho é ouvir tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar O sonho é ouvir tua voz falando Manda tua morte que eu tô chegando Não tô sentindo um brigo de saudade Longe de mim tem uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar O sonho é ouvir tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar O sonho é ouvir tua voz falando Manda tua morte que eu tô chegando Eu tô rezando pra tu me ligar Eu tô rezando pra tu me ligar Você não precisa de um livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro na sua nuca Você não precisa de uma sessão inteira feia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro barzinho na sexta, um motel no domingo Mas não aguenta um desavôo comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia mas não quer ouvir E desbloqueia aí E desbloqueia aí Alô, banheiro do hype Alô, gelo, assiste, marca do grau, tamo junto Mano abraçando minhas páginas da rocha, vídeos e meli-status Alô, jato, as emo-lios Mano abraçando a Danilo, chato da rocha Tô a cara com outro vazio Nas sexto motel no domingo Mas aguento desde a pulo Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que tem uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir E desbloqueia aí E desbloqueia aí E desbloqueia aí Isso é toque 10 na máxima 2.0 pra jogar no seu coração Ativa Quando eu te conheci teu mundo mudou O meu coração tava congelado O teu abraço que te descongelou Outra alguém machucou Teu beijo curou E o amor chegou Ainda bem que eu te encontrei E amei, e amei E entreguei E amei, e amei Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou E agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei E amei, e amei, e amei O meu coração estava congelado O teu abraço que te descongelou Outra alguém, o açúcar, teu beijo curou E o amor chegou Ainda bem que eu te encontrei Amém, amém, e entreguei Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou e agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei Amém, e amém, e amém Para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no teu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero o meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor do meu lado esse é o lugar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim Se você tá afim Sem assistir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Minho C10 Sei que quero o meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor do meu lado esse é o lugar Então para de querer se enganar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim Se você tá afim Se quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim Se você tá afim Se quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Isso é Toque 10 Na máxima A Bateira dos Paragões Mas o dia que eu acordei primeiro Meu sonho é distante Mas o destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Mas tô vendo a minha vitória chegar E os contra comentando que eu venho Estirigei Esse moleque aí teve foi muita sorte Nunca trabalhou O pai bancou E nunca teve um nós Esse dinheiro é sorte Esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarco Chamava carroça Dava no espinote Se hoje eu tô de motoca Tô de carro novo É porque nego pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calo na mão Veio deixado Só queimava forte Se os próprios amigos Se viram as costas Deseja ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Alô Anderson Porto Tamo junto irmão Sucesso Mas o dia que eu acordei temendo Meu sonho é distante Mas o destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Mas tô vendo a minha vitória chegar E os contras comentando Que eu venço E ligeiro Esse moleque aí teve Foi muita sorte Nunca trabalhou O pai bancou E nunca teve um nós Esse dinheiro é sorte Esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarco Chamava carroça Dava no espinote Se hoje eu tô de motoca Tô de carro novo É porque nego pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calo na mão Veio o da enxada O sol queimava forte Se os próprios amigos Se viram as costas Deseja ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calo na mão Veio o da enxada O sol queimava forte Se os próprios amigos Se viram as costas Se viram as costas Deseja ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Se viram as costas Se viram as costas Se viram as costas Os amores Se viram as costas Se viram as costas Se viram as costas Se viram as costas Igual ao final desse quase Por esse quase, quase morri de saudade E quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Talvez se dói um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ver Quase, quase morri de saudade E quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Talvez se dói um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Equipe RM, Portal da Rocha, Alô Eric da Missa, Natan C10 Portal da Sofrença, Alô Eric da Missa, Natan C10 Portal da Sofrença, Alô Eric da Divulgações Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Pra ver se dói um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Quase, quase morri de saudade Quase, quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Isso aqui é sucesso De Neto, Brito e Toque 10 Tá tocando o coração de quem tá apaixonado Era pra ser uma noite apenas Um barzinho, qualquer um, cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela e eu Eu diria que o coração ia calar E entre os beijos ia te encontrar Não falar mais nada, nada Quem torceu contra mais de direta A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim A gente junta a nossa cama de solteiro Sucesso Fala pra mim Alô, Rafa Alô, minha vitória Tamo junto Minho C10 Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor, li Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor, li Cabeça nos céus, pés no chão Quando te vejo, sinto no peito tua intenção Tudo é pendente dos meus fazerem acontecer Eu acredito em Deus, esse é meu jeito de viver Quantas coisas aconteceram em tão pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos esses meses Eu comi a planta, pirou, sabe? Ela não rasta, conta pago Quantas histórias no carro não sabe viver Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor, li Você me libertou Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor, li Você me libertou Você me libertou Você me libertou Sente aqui Eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro a quem me libertou Então quer dizer que vou ser infeliz Não sei se eu termino Não sei se eu termino ou se entrego Só que eu sei que isso é verdade Só que todo dia eu ser uma pessoa Já que você tem várias personalidades Sua narcisista, sua comagem Tô terminando com todas suas partes A que me trai que é solteira Que cê não for mulher de verdade Só que eu não sei que cê é de verdade Só que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua comagem Tô terminando com todas suas partes A que me trai que é solteira Que cê não for mulher de verdade O nome dele é Vigil Produções Rodrigo Produções, Timor e Uri Reviserações, Real Eu falei Real Madruga Tamo junto Real, pensaria Negúcio Agora quero falar com seu eu Que tava comigo Que tava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Inventia que a gente era um casal bonito Tudo é sério Não sei se eu termino ou seja interno Já que eu não sei que cê é de verdade Só que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua comagem Tô terminando com todas suas partes A que me trai que é solteira A que me trai que é solteira Que cê não for mulher de verdade E já que eu não sei que cê é de verdade Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Só narcisista, sua comagem Tô terminando com todas suas partes A que me trai que é solteira Já que cê não for mulher de verdade Cê não for mulher de verdade Tô fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é teu E você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem Meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender Mas não O erro não cai em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra E parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir E você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem Meio por acaso conhecer alguém Alguém Mas não vou te prender Mas não O erro não cai em você É que ainda sou de outra pessoa É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra pessoa Foi eu ser de outra pessoa E parte dessa culpa é dela Quem ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Eu não choro porque te amo Eu não choro porque te amo Eu não choro porque te amo E nem porque te amo Eu não choro porque te amo Ou mais pra você Se com amor te falhei O que fazer Choro pelo tempo que passei Suplicando os teus lábios Choro pela estúpida ironia De querer você só minha Pelas noites que sonhei Sonhando tanto te querer Quando na verdade só fui o jogo pra você Minha OCDs Eu não choro por você Oh, mas não é você Se com uma mancha falhei O que fazer? Choro pelo tempo que passei Suplicando seus lábios Choro pela estúpida ironia De querer você só me ama Pelas noites que passei Querendo tanto te querer Quando na verdade só fui o jogo pra você Choro pelo tempo que passei Suplicando seus lábios Choro pela estúpida ironia De querer você só me ama Pelas noites que passei Querendo tanto te querer Quando na verdade só fui o jogo pra você Meu amigo é o que fazer E você só me ama E você só me ama Se eu sei É o que fazer? Se você se ama Para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga, outro faz as pazes Quando um altera a voz, outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente e botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Ninho C10 Para ir pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Isso é toque 10 É mais uma composição minha Toca no seu coração E para com isso Lembra o que a gente combinou Se um briga, outro faz as pazes Quando um altera a voz, o outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente e botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para ir pensar direito Para ir pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Pra que brigar, amor? Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Para ir pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegava e veja Me avisa as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal aguentada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sair Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes quando estressada Às vezes sarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei o áudio e brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois de pereneta Vermelho sangue ou de touca Você de jaqueta Santa cidade toda na madrugada A marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes quando estressada Às vezes sarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Isso é toque 10 na máxima Pra tocar o seu paredão É a pressão mundial Eu não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem quando chegar vai ver já fiz as malas E o ser é mais que ter uma vida acelerada Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes quando estressada Às vezes sarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Não prometi que ia dar certo Eu vou lá preparo um chá só pra te ver E aí E aí E aí E aí